Tá quietinha aí que eu já tô acabando, já tá pra tirar toda a poeirinha pra você ficar com a cabeça. Quem é que tá aí? Quem é? Marcia? Ô, Marcia, eu pensei que você tá dormindo. Não tem tido sono não, Timóteo. Tô preocupada com você, bem. Ó, essa moça aí que você tem andado, essa gigi, isso não é moça pra você não, Timóteo. Ô, Marcia, você acorda no meio da noite pra você vir aqui fazer mexerico com eu? Que isso, Marcia? Eu vim aconselhar. Ela trabalha no hotel. É, ela vai de mesa em mesa. Eu sou dona e proprietária desse salão de beleza. Ih, mas ouço tanta coisa. Ô, o que que você ouve? O que que você ouve? Fala. É, ô, eu ouço que essa, essa gigi, eu ouço que ela é uma assanhada. Olha, olha aqui, ó, Marcia, você pode que você para, porque eu não falo mais mal dela do que você, tá bom? Você não tem o direito, isso daqui, de falar mal de ninguém. E a... Não tem, Marcia, Marcia. Ó, você pode ficar sabendo Que a gigi gosta dela, hum? Hum. Você gosta dos beijos dela, não gosta? Eu, eu, eu gosto, Marcia. Ah, a gigi tem, assim, um beijo Bom, eu vou demais. Hã? Claro. Ela já treinou com a cidade toda. Isso, Marcia. O que 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 é isso? Não sei se você ficar falando com esse cara de quê, ó. Vai, vai. Vou deitar. Não sei nem por que que eu vim aqui da trela por um jumento que nem você. É. Então você vai deitar, minha am. Eu vou deitar. Vai, 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 vai dormir. Vai dormir. Meixe ele quenta. E eu, eu não, eu não sei. Não sei mesmo, estrela, por que que a Marcia tem tanta raiva de gigi. Será por quê? Porque eu falei pra ela que a gigi beija bem? Mas, como é que a gigi tem um beijo bom? Isso tem estrela. Hum. Isso aqui está uma confusão. Quando é que termina essa reforma? Ora, senhor prefeito, o senhor pensa que é simples fazer uma reforma de uma casa caindo aos pedaços como essa sua? Ah, eu quero deixar tudo dourado. Ah, mas está tão difícil conseguir tecido dourado nessa cidade. Ah, que pobreza. E aí você vai mandando contas e mais contas e mais contas. Ora, senhor prefeito, são apenas pequenas continhas. Estelinha, minha querida, vou ter que mandar fazer um vestido dourado para você. Para mim? Sim. Eu quero que você entre na igreja vestida de dourado também. Eu não vou entrar na igreja no seu casamento com meu pai. Não. Eu sou contra, entendeu? Eu não vou botar vestido dourado. Ah, mas que menina rebelde. O senhor está vendo? O senhor prefeito está vendo? Pois saiba que eu vou, assim que nos casarmos, eu vou colocar essa sua filha num bom colégio. Interno. De freiras. Colégio interno? Sim, um colégio interno é o melhor lugar para se educar mocinhas rebeldes como sua filha. Ah, então, por que você não botou a desengonçada da sua filha Bernadette para um colégio interno? Nossa, hein? Realmente, a minha filha Bernadette, ela é mesmo. Ai, minha. Ai, minha. Ai, minha. Essa caixa. Ela é realmente uma destrabelhada, mas tem bom coração. E eu só estou pensando em mandar a Estelinha para um colégio interno para, enfim, para poder manter a minha paz conjugal. Você não se preocupe, porque eu vou cuidar da Estelinha. Como vai cuidar, Danilo? Se nem mesmo casado você é. E depois, depois daquele pavoroso escândalo com a Olga, vai ter que encontrar uma nova candidata. Já tem alguma em mente? Isto é problema meu.